O homem dá de cara com um ser assustador. Tudo aconteceu quando o caçador caminhava pelas florestas canadenses à procura de uma boa presa, quando de repente ele dá de cara com uma criatura que não era deste planeta. Assustado com a presença do homem, a criatura foge por entre a vegetação, deixando o caçador atônico sem saber o que fazer diante da situação. A cena gravada foi postada nas redes sociais e gerou um grande debate entre os internautas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.